Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre um rolê chamado Atributo Global. Eu falei sobre atributos pra você, a gente viu o atributo SRC e o HREF por enquanto, com muita calma. Tem uns outros atributos que você pode definir em qualquer tag, por isso que é chamado de Global, beleza? E a gente já vai ver um que é muito útil, já vai definir ali no nosso HTML. Então partiu aqui no rolê. Então essa é a estrutura que nós temos, é um HTML, um Red, um Meta e tudo mais. Todo esse site a gente está escrevendo ele, em sua maioria, em português, beleza? A maioria do conteúdo é em português. Se a gente olhar aqui, a gente tem skill em inglês, português, 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 inglês, beleza? Então a gente tem a maior parte do conteúdo em português mesmo. Então como é que a gente pode definir que o conteúdo desse site é em português? O idioma que a gente está usando é em português. A gente faz o seguinte, na tag HTML a gente declara aqui, length igual pt-br. É importante que o br esteja maiúsculo, porque aí se trata de uma sigla, uma abreviação na verdade, do Brasil. Então tem que ser em maiúsculo. Aqui não, é abreviação de pt-português. Top? Então pt-br. É importante ser pt-br, porque senão vai ler em português de Portugal, com sotaque de Portugal. Show? Não com sotaque, com os dialetos de Portugal, o jeito de se ler de Portugal. Então se o site sai em português do Brasil, tem que ser pt-br. Só que é global esse atributo. Esse atributo de language eu posso usar em qualquer tag. E no nosso site a gente tem alguns outros conteúdos que não estão em português. A gente tem, por exemplo, aqui, skills, que está em inglês. E aqui a gente pode também colocar o lang igual, e aqui colocar n. E aí esse conteúdo vai ser definido como um conteúdo em inglês. Quais são os dois benefícios aqui? O primeiro benefício é para SEO. Primeiro, tanto faz, na verdade, não existe uma ordem, mas são dois. Um benefício é que está em SEO. O SEO ali na busca do Google, se alguém procurar skills num site em português e aí em inglês, ele vai pegar e, de alguma forma, ele vai dar um destaque para o seu site, caso seja necessário. Para realmente a pessoa clicar e entrar no seu site procurando aquele conteúdo. Agora, se tem um leitor de tela, que é o segundo benefício, que lê para a galera que não é evidente, essa informação aí, beleza? Na leitura, vai ser lido tudo em português e quando chega aqui, em vez de ler I-S-A-S-K-I... Eu não sei nem como ler skills em português. Sei lá, pensa como se lê skills em português. Então, skill, não sei, S-K-I-L, 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 S-K-I-L. Você leria assim, você leria skills. Skill. Skill. O jeito que se leria em português é, vai ler esse rolê, beleza? Essa é a ideia. A mesma coisa acontece no download. Então, seria download. Aí, isso aqui já dá para ver a diferença. Se a gente deixar assim, aí se a gente mudar aqui para language igual a N, aí vai ler. Download CV, tá ligado? Vai ler em inglês corretamente. Então, os termos em inglês, a gente tem que definir essa tag language e definir mesmo. Aí, pode estar se perguntando... E quando eu tenho um texto, um parágrafo, que no meio do parágrafo parece um termo em inglês? Então, por exemplo, imagina que a gente tivesse um parágrafo aqui. Pode cair essa dúvida em você. Estou indo estudar front-end. Então, front-end. Sei lá, você leria front-e-end. O termo muda, a gente põe o D, som de D e I, né? Então, esse termo aqui seria em inglês. Como é que a gente faz nesse caso? Quando você tem um parágrafo e só o trecho é muda de idioma, a gente usa uma tag chamada de EM. É uma tag de ênfase. A gente envolve a palavra e troca aqui o language dela. Lang igual a EN. Então, esse é um dos atributos globais. Existem outros, mas eu não quero que você se mate procurando todos os atributos globais. Eu quero que você entenda que eles existem. Saiba que pode ser atribuído em várias tags. Essa é a ideia dos atributos globais. E conforme com o tempo, você vai acostumando com eles. Essa é a ideia. Então, esse é o atributo global mais usado. É a tag lang mesmo. É bastante usada exatamente para definir o conteúdo de forma correta com o idioma correto. Então, quando for dentro de um parágrafo, você faz com a tag EM, beleza? E quando for aí dentro de uma tag que já existe a definição e está envolvendo o conteúdo todo, você não precisa da tag EM. Você pode deixar aqui na malandragem, desse jeito, sem problema nenhum. Top. Então, eu vou apagar o parágrafo aqui, que não tem necessidade. E o mais estressante, repara se eu for até o navegador e dar um refresh aqui, não muda nada. Visualmente, não muda nada. O que muda é para o leitor de telas e para a SEO, beleza? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí. Valeu, brigadão e bora para o próximo.